Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de 7 remédios muito utilizados no dia a dia e que prejudicam o teu coração. E pior, que você nem imagina. A gente sabe que existem medicações que são muito utilizadas no dia a dia que podem prejudicar o nosso coração. A maioria desses medicamentos que eu vou falar são comprados sem receita médica e a pessoa nem sequer passou, muitas vezes, por algum tipo de atendimento para saber se pode ou não pode usar o medicamento com segurança. Nesse vídeo eu vou listar 7 medicamentos mais comuns e que podem causar ou exacerbar problemas do coração. Então vem comigo e roda a vinheta! Olá amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marcapasso. Nesse vídeo você vai saber quais são os 7 medicamentos usados no dia a dia e que podem acabar com a saúde do teu coração. Mas antes, se inscreve no canal, clica no sininho para receber todas as notificações. São 2 milhões de inscritos aí já no canal do YouTube e eu só tenho a agradecer a vocês. Sem mais delongas, vamos aos 7 medicamentos então. Primeiro remédio são os famosos anti-inflamatórios não esteroidais. Então os AINES, o ibuprofeno, diclofenac, que são muito usados aí para aliviar quadro de dor, reduzir a inflamação, né? Ele pode dar problema no coração. O problema é que esses medicamentos então, ele tem esse potencial de causar alguns danos no coração. Principalmente quando utilizados em doses elevadas e por muito tempo. Inclusive tem um vídeo que eu falo quanto o uso dos anti-inflamatórios, ele pode fazer mal para o coração. E por que que os cardiologistas, eles evitam ao máximo esse tipo de medicamento? Esse é um assunto que eu sempre bato na tecla. Os anti-inflamatórios podem aumentar a pressão, reter mais sódio, reter mais líquido, interferir na função das plaquetas. Isso tudo acaba prejudicando a função dos vasos sanguíneos, aumentando a formação e o risco de coágula. É claro que nem todas as pessoas vão apresentar o mesmo risco e a mesma gravidade dos efeitos colaterais do anti-inflamatório. Isso vai variar de acordo com os fatores de risco, né? Como a idade, presença já de doença cardíaca, uso de outros medicamentos. Mais uma vez, por quanto tempo você está usando esse remédio? Por exemplo, se você é cardiopata, você tem que perguntar para o teu cardiologista qual o anti-inflamatório que vai ser mais seguro para você. Mesma coisa, se você tem pressão alta, tua pressão pode piorar muito se você sair tomando anti-inflamatório aí sem prescrição médica. Alguns anti-inflamatórios, eles têm menos efeito colateral, como o naproxeno, por exemplo. Mas também tem que ser usado por períodos curtos de tempo. Sempre falo, pessoal, questão de dor. Você tem que tratar a causa da dor. Então, o uso do anti-inflamatório, muitas vezes, ele vai mascarar um problema mais sério. Se o seu corpo tem dor, ele está te avisando que alguma coisa não está bem. E outra, acabou ali o efeito da medicação, a dor volta, né? Então, nada de automedicação. Vai atrás de tratar a causa da tua dor. Então, vamos lá. O segundo medicamento são os antihistamínicos de primeira geração. Então, os medicamentos antialérgicos ali de primeira geração, clorfiniramina, por exemplo, podem causar ali efeitos colaterais no coração. Causar arritmia cardíaca, aumentar o batimento do coração, aumentar a pressão arterial. As arritmias podem ocorrer porque esses medicamentos, esses remédios, eles possuem propriedades anticolinérgicas, que podem, então, interferir nos impulsos elétricos ali do coração, afetando e alterando o ritmo cardíaco normal do coração. Então, esses medicamentos têm uma ação sedativa mais forte, se a gente comparar ali com os antihistamínicos já de segunda geração. Então, eles causam sonolência, atrapalham a concentração, dão alguns efeitos colaterais como boca seca, visão turva, constipação intestinal, retenção urinária. Além, é claro, do risco, como eu falei antes, das arritmias cardíacas. Então, se você estiver ali com algum sintoma alérgico, coriza, irritação nasal, procura um médico, não fica tomando remédio sem prescrição. Pra quem ainda não sabe, né, Clínica Iano, tá aqui em Daiatuba, né, pessoal? Então, você de Daiatuba, Campinas, São Paulo, Piracicaba, Jundiaí, pode se consultar com a gente, a gente tá agora aqui em Daiatuba. Mas vamos lá, terceiro medicamento são os antidepressivos tricíclicos. Então, os antidepressivos, os tricíclicos, eles são utilizados ali, lógico, no tratamento da depressão. Também pode ser prescrito em casos ali de transtorno de ansiedade, até a enurese noturna, né, quando a pessoa se urina muito ali durante a noite, pra dor crônica e até pra casa ali de enxaqueca. Então, a gente tem amitriptilina, nortriptilina, imipramina. Eles são eficazes, sim, bons pro tratamento ali da depressão, mas tem ali seus efeitos colaterais, né, que são indesejados ali pro nosso coração. Principalmente se você já tiver alguma doença prévia ali do coração. Então, essa classe de medicamento pode dar uma alteração ali no eletrocardiograma, que chama prolongamento do intervalo QT. Essa alteração na repolarização do coração pode levar a arritmias cardíacas. Então, além disso, os tricíclicos também podem aumentar a pressão arterial. Então, se você tem hipertensão arterial, já sofreu infarto, já teve um AVC, conversa primeiro com o teu cardiologista, antes de iniciar o uso desse tipo de remédio. Ah, doutor, mas e aí? Como é que eu vou tratar minha depressão? Se você é cardiopata e faz uso de uma dessas medicações, vai lá e conversa com o médico. Cada caso é um caso. Hoje existem aí outras classes de medicamentos pra tratar a depressão, né, que são mais seguros pro coração. Nem sempre o tratamento é feito só com o uso de antidepressivos, só com esses tricíclicos. Tem hoje outras opções que são mais seguras ali pro músculo do nosso coração. Quarto medicamento são os descongestionantes nasais. Então, eles são medicamentos que você também, né, você pode comprar ali sem receita médica, ali aqueles medicamentos pra desentupir o nariz, por exemplo. Então, não tô falando, né, de soro fisiológico nasal, não, tá? Eu tô falando dos descongestionantes. Quem aí usa, hein? Pois eu quero ver, comenta aí se você usa aqueles descongestionantes nasais. Mas alguns descongestionantes, né, como a pseudoefedrina, por exemplo, ele pode ser prejudicial também pro nosso sistema cardiovascular. Porque essa substância é como se fosse um estimulante, que pode aumentar a pressão, que pode aumentar a frequência cardíaca. Em pessoas que não têm nenhuma doença, o risco é muito baixo, tá, pessoal? Também? É, a gente tem que tomar muito cuidado. Tô falando das possibilidades. Mas o risco disso acontecer com a pessoa que não é cardiopata, por exemplo, é muito baixo, tá? Mas se você já tem alguma doença pré-existente, né, uma hipertensão arterial, ou uma doença coronariana, ou arritmias graves, não vai tomando aí descongestionante, como a pseudoefedrina, por exemplo. Então, existem também descongestionantes alternativos, que são bem mais seguros pra quem tem doença do coração. Então, vai lá no teu otorrino e conversa com ele, pra ele poder te orientar. Conta o teu histórico ali de cardiopatia, pra ele poder te tratar da melhor maneira. E aí, Alonso, você tá com alguma alergia, alguma, né, obstrução de via aérea alta, ele vai te tratar com medicamento bem mais seguro. Então, olha como é que essa informação foi importante, né? Acredito aí que muitos de vocês aí nem sabiam dessa questão dos descongestionantes nasais. Então, se você tá gostando do vídeo, depois compartilha aí com o seu familiar, compartilha com seus amigos. A minha ideia aqui é sempre salvar o mundo, e eu quero saber se você vem comigo ou você não vem. Quinto medicamento são os medicamentos pra emagrecer. Então, alguns medicamentos que são ainda utilizados pro emagrecimento, como a sibutramina, por exemplo, estão associados também ao aumento de eventos cardiovasculares. Tanto infarto como AVC também. Então, essa medicação, ela tem que ser prescrita com muita cautela, pacientes selecionados, visto que hoje existem outros tratamentos que são mais eficazes aí pra quem quer emagrecer. Então, fazer uso indiscriminado da sibutramina, ele pode ser perigoso, tá? Essa medicação, ela é forte. Ela serve, sim, pra tratar, né, questão de obesidade. Ainda vejo muitas pessoas aí, né, que não tem indicação nenhuma de tomar sibutramina que tu tá tomando ali por debaixo do pano. Isso é uma das piores coisas aí que você pode fazer, tá? Nunca faça isso de pegar a sibutramina ali do vizinho e sair tomando, que pode ser muito perigoso pra tua saúde. Inclusive, já vi, né, fórmulas mirabolantes, né? O pessoal mistura aí remédio pra tireoide, pra emagrecer. Aí mistura antidepressivo. Aí remédio pra acordar. Aí remédio pra dormir. Aí remédio pra gastrite. Aí mistura tudo lá numa capsulazinha. O paciente emagrece lá 10 quilos em um mês e depois ganha 20 no outro mês, né? Então, a gente acaba vendo de tudo aí, né? Cada prescrição maluca aí. Então, toma muito cuidado, tá? Enfim, os anorexígenos, né, que é esse tipo de medicamento, então ele pode aumentar, sim, a pressão arterial, acelerar o ritmo cardíaco, também provocar ritmias cardíacas. Sendo assim, esse remédio é contraindicado, né, em pacientes ali com cardiopatias mais severas. E se você usa, o teu médico, ele precisa te monitorar ali de perto, por conta de todos esses possíveis efeitos colaterais. Sexto medicamento são os corticoides. Sabia disso? Então, os corticoides são remédios aí muito utilizados, né, pra quem tem doença inflamatória, doença imunológica, pra pacientes que são transplantados. O problema é que o uso prolongado em altas doses também pode elevar a mesma coisa, aumento de pressão, retenção de líquido, aumento da chance da pessoa evoluir pra insuficiência cardíaca ou congestiva, principalmente naquelas pessoas que já têm insuficiência cardíaca. Corticoide, usado por um período ali longo, pode também causar alterações ali no nosso metabolismo. Aumento da glicose, desequilíbrio hidroeletrolítico, aumentar os níveis do colesterol e dos triglicérides. Isso tudo vai aumentar ainda mais o risco de uma pessoa evoluir pra alguma doença do coração no futuro, né? Então, o uso prolongado dessa medicação pode aumentar o risco de formar coágulos ali nos seus vasos sanguíneos, seja em veia, seja em artéria. Lógico que algumas pessoas vão ter que fazer o uso ali contínuo do corticoide, né? Às vezes por mais tempo ou até pro resto da vida. E tudo bem, pessoal. É só acompanhar direitinho com o teu médico e com o teu cardiologista. Só não pode deixar de fazer os seus exames sempre pra ver como é que tá a saúde do teu coração. Mas vamos lá, finalmente, sétimo medicamento são os medicamentos estimulantes. Então, existem medicamentos que são estimulantes, principalmente aqueles usados pra tratar o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Também chamado de TDAH. Então, esses remédios, eles, mesma coisa, acelera a frequência cardíaca, pode aumentar a pressão arterial. Além de aumentar o risco também de alguns tipos de arritmias cardíacas. Em casos bem raros, pode até agravar alguma doença do coração já pré-existente. Então, o mais importante aqui é lembrar que todos esses medicamentos, eles têm benefício quando utilizados ali, né? Em situações específicas. Não é porque ele pode prejudicar o coração que ele não pode ser tomado. Então, é importante se atentar e tomar somente com orientação médica que tudo vai correr bem. Bem, como eu acabei de falar com relação aos corticoides, existem doenças que precisam ser tratadas com uso contínuo desse tipo de remédio. Esse vídeo é mais pra alertar você. Caso você toma alguma medicação dessas aí, mas sem prescrição médica, então você vai lá no teu médico e pergunta pra ele, ô doutor, é seguro eu tomar esse medicamento? Procura um especialista. Você deve tomar o remédio com cautela, com supervisão médica, principalmente se você for cardiopata. Outra coisa importante, se você tiver, por exemplo, um resfriado, você tem que informar o teu médico ali no pronto atendimento a sua condição de saúde. Se você tem alguma doença, quais são os medicamentos que você já usa, antes dele poder te passar qualquer outra medicação. Tá bom, pessoal? Mas eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você gostou do conteúdo, não esquece ali depois de dar o like. Mais uma vez, compartilha com seus amigos e seus familiares. Deixe aqui seus comentários com sugestão dos próximos vídeos. Quero saber o que eu vou gravar aqui pra vocês daqui pra frente. Tá ok, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço. E até a próxima.